Gente, até que enfim Gente, não tem noção da minha felicidade De estar gravando aqui de novo Como é que vocês estão? Esse é o meu primeiro vídeo Depois de um monte de coisas que aconteceram comigo Do que aconteceu comigo, porque eu fiquei todo esse tempo afastada Quem me acompanha Pelo canal, pela página Sabe que eu tive uns probleminhas Tive que parar de gravar Isso, gente, faz só acho que dois meses Faz dois meses, mais ou menos Que eu tive uma paralisia facial Quem me acompanha aqui no canal, como eu falei Sabe, a Rê, Renata Monteiro Amiga, um beijo Eu não tenho palavras assim pra te agradecer Tudo que tu faz por mim Tu me ajudou, o apoio De estar ali todos os dias perguntando como eu tava Não só a Rê Gente, a Rê, eu quero agradecer, tá? Vamos agradecer agora Eu quero agradecer a Rê Eu quero agradecer a Bruna A Bruna Malheiros Eu quero agradecer a Michelle lá do Loucas Que toda a vida tá me perguntando Elas tão longe de mim Mesmo assim, elas me davam muito carinho Perguntavam, todas elas me perguntavam Quase todos os dias Gabi, como é que tu tá? Como é que tu tá hoje? Melhorou, me ajudaram Me deram maior apoio A Lidy Lidy, um beijo A Lidy também passou por isso Gente, ela me confortou muito Assim, muito E eu tava voltando agora A Renata fez o vídeo, né? Quem me acompanha aqui pelo canal sabe Viu o vídeo Que eu tive essa paralisia facial Tá? Essa paralisia facial Quando ela me perguntou Assim, Gabi O que é que eu faço? Eu disse na hora Que eu queria Eu pensei Fiquei com vergonha, né? Porque, gente Mexe assim com o psicológico, né? Imagina Tu tá muito bem Daqui No meio da tarde Eu tô acorda Sem conseguir movimentar Todo o lado esquerdo do rosto E... Ai, eu sabia que ia falar demais Droga Desculpa Mas, então, gente Eu queria falar pra vocês, tá? Que isso é super comum O médico falou que realmente é muito comum Acontece com muita gente E eu comecei a conversar E descobri que realmente é muito comum isso Muita gente já teve Muita gente já passou por isso Tem tratamento A gente volta Eu ainda não tô 100% Quer ver? Vou fazer um biquinho pra vocês Ainda tá meio torto, né? Esse lado aqui vai bem Aqui também, ó Tá vendo que esse ladinho aqui Enruga todinho É esse, não? Né? Eu não consigo ainda Eu acho que é esse músculo aqui Que eu não consigo mexer Mas já tá tudo certo O médico falou que eu não vou ficar Com sequela nenhuma Como eu falei pra vocês Esse nervinho Esse nervo que comanda Essa parte aqui do rosto Ele para de funcionar E aí pra ele voltar Eu tenho que tomar medicação Eu tomei corticoide E fiz fisioterapia Tá? A gente fiz fisioterapia Durante 20 dias seguidos Fazendo movimento E... É dar aquele medinho Assim de não voltar Mas graças a Deus Assim, todo mundo Foi super querido O pessoal da fisioterapia Foi super querido comigo Fui colocado sempre pra cima Imagina, gente Eu que tô acostumada Que gosta de me maquiar Que trabalho com isso Tem meus vídeos Eu não consigo ficar longe de vocês Quando aconteceu isso comigo Que eu fui sorrir E só foi um lado Assim, ó Fiquei torta Só foi um lado do rosto Gente, pra comer era ruim Pra beber era ruim Tudo caía aqui desse lado Aqui, ó Eu ia tomar alguma coisa Caía Eu ia comer alguma coisa Caía Porque eu não tinha controle Desse lado aqui Eu sei que esse vídeo vai Não quero que esse vídeo fique longo Mas eu quero explicar pra vocês Como que é Pra se acontecer algum dia Pra vocês não se preocuparem Vocês veem que vai dar tudo certo No final Tudo vai ficar bem Eu não acreditava nisso Mas, ó Agora eu tô aqui Quase 100% Podendo gravar vídeo com vocês E é isso, gente O nome dessa doença Que dá, né É síndrome de Bell Tá Ele disse que pode acontecer De De Me parar os dois lados Como o meu médico falou Então Graças a Deus Foi só um lado Foi o lado esquerdo Mas eu já tô aí agora Tava morrendo de saudade Gente, muita saudade Eu quero agradecer Além De todas as meninas As minhas amigas blogueiras Que me deram uma super força Quero agradecer a todas Todas vocês Que de qualquer forma Rezaram por mim Que eu sei que tinha um monte de gente Que eu tô rezando por ti Ficou boa logo Que me acompanharam Que me deram uma palavra de força É muito importante Desculpa É muito importante isso Assim, foi muito importante pra mim Porque A gente vê que mesmo de longe Assim, tem tanta gente Que gosta da gente Que dá um carinho Assim Gente, vocês não tem ideia Da força que me deu Eu quero agradecer mesmo Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Tudo O pessoal do Instagram O pessoal da paz O pessoal do YouTube Eu li coisas Eu li cada palavra de carinho Assim que Nossa, chorei Fiquei bem Me ajudou Chorei na hora Quando eu li Mas fiquei bem depois Assim Deu uma força pra Eu fazia fisioterapia Lá Na clínica Fazia em casa Assim Que daí eu pensava Meu Deus Eu preciso ficar bem louco E mostrar que vai ficar tudo certo Né Então Gente Muito obrigada Do fundo do meu coração Pra todas as meninas Que me acompanham E pras minhas amigas também Tá Puxa E É isso Eu tô aqui de volta Agora Né Eu pretendo fazer Muitos, muitos, muitos Muitos vídeos Tá Obrigada mesmo Do fundo do fundo Do meu coração E Chega de falar agora Eu vou O próximo vídeo Que eu vou Que eu vou Largar aí pra vocês Agora vai ser Dessa maquiagem aqui Tá Eu espero que vocês gostem Eu sei que não é mais carnaval agora Mas eu resolvi fazer Uma maquiagem assim Bem Tchau Tá E Gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês E Até o próximo vídeo